Nada mais paraibano do que começar o dia a dia da vacinação com um forrozinho. A gente já observa que aqui no Parque Solano de Lucena a adesão está sendo grande. Quem passa por aqui está parando para se vacinar. É importante ressaltar que o dia a dia acontece em todo o estado. Nos 223 municípios paraibanos acontece hoje o dia a dia. É isso tudo para alcançar números maiores de pessoas vacinadas contra a Covid-19. E esse é o quinto dia, na verdade, do dia a dia que acontece em todo o estado e o último do ano de 2021. O dia já iniciou em todos os municípios com a grande procura de vacinação. Nós já estamos recebendo relatórios e fotos de todo o estado da Paraíba, onde a procura, assim como aqui no município de João Pessoa, está bem grande, bem satisfatória. Os municípios estão abastecidos, todos com bastante vacina. E aí a gente espera isso mesmo, que a gente faça essa união de interesses. A população busque a vacina e o município crie estratégias para a oferta de uma maneira mais ágil e diferenciada. Todos os postos de vacinação contra a Covid-19 aqui no Pessoa, eles seguem normalmente até o final da tarde. A novidade do dia a dia é de que, além do não agendamento, vai também acontecer o corujão da vacina. A vacinação acontece até o amanhecer do dia de amanhã. Existem mais de 80 mil pessoas que não tomaram a segunda dose. Minha gente, encarecidamente, vai tomar a sua segunda dose. A partir das 17 horas, nós teremos quatro locais. Shopping Mangabeira, Universidade Federal da Paraíba, Mãe Rainha e Unipê, sem agendamento. De 5 da tarde às 8 horas de amanhã. Então, tem um espaço muito grande e, certamente, você, de forma rápida, vai consolidar o seu ciclo de vacinação. É esse o apelo e esse dia é muito importante. A partir de amanhã, continuam os postos que já estavam fazendo a vacinação por agendamento. Até que a gente consiga concluir essa fase.